Astros 2020, ele é o responsável, você vai saber o porquê. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR, mas antes da gente falar sobre o assunto do vídeo, um breve aviso. Você que curte canais militares e gosta do tema, não deixe de se inscrever nos canais, não só no meu, mas em todos. Além também de deixar o seu like e compartilhar os vídeos. Ultimamente a plataforma não está recomendando esse tipo de conteúdo e se você não fizer esses passos, esses canais correm risco de desaparecer. Muito obrigado e vamos lá. O Astros 2020, para quem não viu o vídeo de ontem do Top 10 das melhores forças do mundo, onde o Brasil não está mais presente, pela defasagem de alguns materiais que você pode ver no vídeo de ontem, muitos também perguntaram o que mantém o Brasil ainda na 12ª posição como as nações mais poderosas do mundo. E um dos sistemas que mais possui pontuação nas classificações internacionais é o Astros 2020. Fomos pesquisar e descobrimos que o Astros 2020, junto com sistemas Haimás e outros sistemas lançadores múltiplos de mísseis e foguetes, são os sistemas que mais fazem uma nação ter poder bélico. Além também de artilharia propulsada ou artilharia fixa. O Brasil possui muito desses sistemas e se mantém ali na 12ª posição, caindo duas posições do ano de 2022 para cá. Então, se não fosse o Astros, talvez o Brasil teria caído muito mais. O que defasa o Brasil, além de outros materiais que nós citamos no vídeo de ontem, é a falta de porta-aviões, falta de aviões navais em grandes quantidades, também a falta de um míssel terminado, que no caso do AVTM-300, além também da baixa proteção antiaérea de média e longa distância e outros fatores. Então, nesses termos, o Brasil ainda se mantém, como muitos perguntaram, como acontece esse fato do Brasil se manter lá ainda perto do topo, no 12º lugar de um mundo com mais de 200 países, é uma boa posição, apesar de ter perdido duas posições em um ano. Mas o Astros 2020 é o grande responsável pela posição 12ª que o Exército Brasileiro, em si, Aeronáutica e Marinha, conseguiram no ano de 2023. Então, esse é o vídeo de hoje. Mais uma vez, frisar aí, deixa o seu like, se inscreva. Muito obrigado e valeu!